Bom dia família! Tudo bem com você? Gui Toledo aqui, muito feliz de estar de volta no canal Casa de Verdade mais uma vez. E hoje eu vou te ensinar a fazer essa mesa maravilhosa com perfis de metalônio. É um projeto super simples e você pode adaptar para o tamanho que você quiser. Ela combina muito bem com home office, mas também combina com uma área de churrasqueira, com uma mesa de jantar. Tá preparado? Então vem comigo! Para esse projeto eu vou usar perfis de metalônio 40x40, ou seja, um quadradinho de 4 centímetros. A parede dele tem espessura de 1,5. Eu vou usar 4 peças com 60 centímetros, 4 peças com 75 centímetros, que é a altura da nossa mesa, e 2 peças de 1,5 metro. A primeira coisa que eu fiz foi pegar os perfis grandes e cortar eles retinhos nessas medidas que eu acabei de falar. Daí eu montei uma guiazinha de corte 45 graus ali para a minha polycort e com muita calma, muita paciência, fui fazendo os cortes em grau dos tubos. E tem que ser feito com bastante paciência mesmo, porque você quer que esse quadrado fique perfeito para a sua mesa ficar completamente alinhada, balanceada, não ficar sambando ali. Feito os cortes, passei para o lixamento, deixei as peças bem lisinhas, bem lixadinhas e fiz os furos onde vai ser parafusada a nossa mesa de madeira. Fiz um furo ali de 6 milímetros. Coloca no esquadro, vê se está tudo certinho e pode pingar a solda. Depois de tudo soldado, chegou a hora da gente lixar. Eu proponho fazer esse lixamento em duas etapas. A primeira delas com o disco flap de um 40, bem grosso para ajudar a tirar toda essa escória da solda. E depois a gente vem com o disco flap de um 40. 120 para dar um acabamento mais fino. E quando a gente pintar, a gente não vê aqueles isquinhos de disco. Está vendo que esse projeto a gente faz com poucos passos. É fazer um quadradinho e agora soldar as barras no lugar. Para soldar as barras no lugar, a gente só vai precisar de um esquadro e um lugar para você prender a sua peça para te ajudar, na verdade, a ficar com as mãos livres para soldar. Deixa perfeito mesmo o alinhamento. E com a ajuda de um sargento, vamos prender aqui para a solda não puxar a peça para lugar nenhum. Apesar da gente já ter feito aquele lixamento de limpeza nas peças, é muito importante a gente agora fazer uma limpeza química com algum tipo de solvente para tirar todo tipo de óleo e gordura que acaba com a nossa pintura. Antes de pintar, a gente precisa aplicar um fundo no nosso metalom. Eu estou usando aqui um fundo automotivo tipo PU, mas você pode usar qualquer fundo para metais que você quiser. Enquanto o nosso fundo seca, vamos ali cuidar do tampo da nossa mesa. E para esse projeto eu escolhi a madeira pinus aparelhada com nó. Essa aqui, ela tem dois centímetros de espessura. Vamos cortar, lixar, invernizar e parafusar. Com uma lixinha 80, a gente vai fazer a limpeza pesada aqui da nossa madeira pinus. Nessa primeira passada de lixa, a maior preocupação são as bordas e os cantinhos. Nas bordas, a gente dá uma arredondadinha para ela ficar mais suave. E nos cantinhos, como elas são sempre serradas, é legal a gente dar uma limpada nelas e dar uma seladinha com a lixa, sabe? E agora com uma lixinha 120, a gente vai deixar ela com uma superfície mais lisinha. Bundinha de bebê. Agora é só fazer uma boa limpeza na peça e a gente já pode aplicar o verniz. Lembra que a gente deixou os pés da mesa secando com o fundo para metais? Pois é, já está na hora de pintar. Para esse projeto eu estou usando tinta automotiva tipo PU, mas você pode usar qualquer tipo de tinta para metais que você desejar. A única informação que você tem que levar em conta é que o seu fundo e a sua tinta tem que ser compatíveis. Aço e porcelanato não combinam muito. Se você ficar raspando qualquer coisa que seja de aço no seu porcelanato, vai ganhar. Então a gente está fazendo aqui uns pezinhos de EVA que eu vou colocar lá embaixo. E agora a dica que vale o like nesse vídeo é a inscrição no canal Casa de Verdade. Buxa americana. Essa bucha aqui foi desenvolvida para ser usada em madeira. E olha como ela funciona, que interessante. A bucha tem essas lâminas aqui que agarram na madeira e não deixam ela sair. Então você pode segurar peso, sabe? Na hora que a gente colocar o nosso tampo ali, a gente pode levantar a mesa pelo tampo que ela não vai descolar. Essa dica aqui é valiosa. Muito cuidado para não atravessar a madeira, então eu fiz essa marcação aqui com uma fita crepe. E está aqui montada o nosso home office. Uma coisa que eu gostei muito desse projeto é que esses perfis de 40x40 são muito robustos. Então com dois quadrados e duas travessas, a mesa fica muito firme. E eu queria que você reparasse numa coisinha. Dá uma olhada aqui para cima. Está vendo essas prateleiras flutuantes que eu fiz? Eu usei exatamente a mesma técnica que eu usei para fazer essa mesa. Se você gostou desse projeto, mas nunca trabalhou com solda e está inseguro, não tem problema não. Tem um guia completo aqui no canal Casa de Verdade, onde eu ensino o passo a passo da solda para iniciante. A lista de materiais utilizados para esse projeto está aqui na descrição do vídeo. E te convidar para curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque tem muita coisa boa vindo aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!